Música Mesmo depois de anos, essa arma continua extremamente letal Fala aí pessoal, tranquilo? Hoje trago pra vocês uma gameplay utilizando a CR-56 A Max Ou mais conhecida aí como a Galil do Modern Warfare Uma arma que mesmo depois de anos, continua extremamente letal Principalmente nesse setup que é focado aí pra médias distâncias Ela não só fica bem rápida, mas também, como eu disse, um dano absurdo E um alcance também muito bom Então esses são os attachments que eu tô utilizando nela Como eu disse, é uma arma que ainda continua valendo bastante a pena Ela consegue bater de frente aí com o meta atual de fuzis Então realmente é uma arma que ainda continua valendo bastante a pena E que tem bastante gente que tem a laupada, né? Porque como eu disse, é uma arma bem antiga Ela foi uma das primeiras armas aí do Warzone Na verdade, ela foi uma das últimas na época do MW Mas vai fazer o quê? Quase dois anos já que ela tá aí no jogo Então com certeza você já deve ter a laupada Principalmente se você for um cara que joga há mais tempo E vale muito a pena continuar utilizando ela ainda Porque como vocês vão ver aí na gameplay Ela deleta super rápido E então, cara, se você for preciso principalmente, né? Acertar bastante headshots É uma arma que continua valendo bastante a pena Foi uma gameplay que eu peguei aí na minha primeira do dia, literalmente E eu já consegui fazer um estrago bem bacana aí com ela Então é uma arma que se você tem a upada Dá uma chance pra ela Que ela continua aí sim muito poderosa Então espero que vocês curtam o vídeo Vai ser uma gameplay com 23 kills aí no modo solo em rebirth Que ficou bem bacana Então se curtirem o vídeo Não se esqueçam de deixar aquele like De se inscreverem se ainda não forem inscritos E ativar o sino das notificações Pra não perder nenhum dos próximos vídeos, fechou? Então é isso, espero que vocês curtam o vídeo E bora ver essa arma em ação Eu achei que eu não ia eliminar não, mano Agora eu já me finalizo Não, o cara E o cara nem pra esperar Eu rir lá pra pegar a kill pra ele, tá ligado? Ele só, tipo, deixa eu finalizar a kill do cara aqui Vou ajudar meu partido Com as armas que os caras estão aí, mano Eu tenho que pegar pelo menos uma SMG Pra poder bater de frente com eles É isso Deixa eu ver Que isso, eu também não tinha não, cara Pô, aí você me quebra Pô, até agora eu não assisti Cara, uma SMG no chão, cara Que doideira Nossa, isso aí é muito triste Cara, na moral Ah tá Nossa, o cara tava até com a 12, velho O cara é... Um pouco brabo ele É, mano, o negócio é como eu sempre digo, né Esperar a caixa cair Antes da caixa cair Não tem o que fazer, não Vamos, vamos subir aqui Aí a gente vê o que faz Acho que aqui a gente vai ter uma visão melhor das coisas Oxi, esse cara tá letrando aqui Que loucura é essa? Tem a cara no corredor Beleza Beleza É, pelo menos a gente tem um radarzinho Opa, caiu a caixa Seu radarzinho ajuda pouco, né Nossa, o cara tá se aproximando Nossa, o cara tava... Tava bonado Beleza, né Pegamos a nossa arminha Tem cara lá em cima Só não tô enxergando ele O negócio é... O cara ali Comprar um Vant, né É isso Tá, dois caras na prisão Um cara Aqui no aberto Na parte de baixo Outro que acabou de cair Mano, eu vou Eu vou pra prisão aqui Que eu acho que tá Tá bem movimentado aqui Tem um cara aqui embaixo Nossa, não, vara Aí é foda Vant de combustível Voltando para rebatecer Nossa senhora O cara desapareceu, velho Se não tivesse um Vant ali Eu ia achar estranho Vant iniciando o gol Esse cara aqui Que isso Cara aqui, mano Ah, tem um cara No subsolo também Acho que esse aqui Dá pra pegar por aqui Deixa eu recarregar Ah, meu pai Eita filho aí Eu tinha ativado A seringola Aquela hora No cara ali Porque O cara não Não me ouvi Chegando, tá ligado Porque Quando você ativa A seringa E dá aquela deslizadinha O cara não consegue Te ouvir Eita o cara caindo Aí Beleza, mano Até aquele Tá indo O negócio é subir A prisão Acho que O segredo é subir A prisão Porque a gente Tem visão dos caras Dá pra pegar Os paraquedas também Estamos com 10 kills Acho que dá Pegar uns 20 A gente só tem que Agilizar o negócio Aí Tá ligado Subir Aqui Já vi O cara lá na reta Tá tratando Pelo jeito Ele eliminou O cara Triste Aí beleza Ativar o radarzinho Aqui Será que ele vai voltar Aqui Não é possível Ele não vai fazer isso Não O que é isso Nada Não dá pra pegar Tá invulnerável Pô cara Essa arma ainda Continua muito boa Né cara Pô Essa arminha aqui Ainda Continua da hora Nossa Cara Tava Subi Só Ele tá Bem no Subsolo Mesmo Tá vendo Tá lá Na negativa Ele voltou Pra cá Já vazou Na verdade É isso Mano Tem mais Cara Pra cá O cara Atira Ele entrou Pra trás Alguma coisa Ali Ah tá Ele tava de escudo Eita 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 só o cara mano, me esperando, não, 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 o cara me esperando com a termitinha cara, na mão, ai beleza mano, eu acho que vai dar pra pegar nosso loot ali, porque o cara não vai sair dali, tá ligado? Ah, você era o cara da K47, te peguei, tem que pegar meu loot de volta, e o loot estava aqui em cima, é isso, cara eu vou ficar com a diamante só porque puxa mais rápido, tá ligado? Deixa eu ver se tem alguém aqui em cima Nossa, mas errar os tiros assim, ai não vai eliminar ninguém mesmo vai lá, corre, nossa senhora, olha o dano dessa arma, que isso, mano, olha o cara, vem aqui em baixo, está dentro de algum banheiro, hein, esse aí, o problema é, será que ele está no... Ah, tá ali, tá ali, tá ali Nossa, caí bem na cara dele, mano, olha, eu vou subir aqui de novo, mano, para a gente saber, é que os caras estão tudo na parte de baixo, velho, e certeza que deve ter cara de 12, tá ligado? Nossa, só os caras, só os caras assim, gente boa mesmo, só os de boa índole Meu Deus, eu quase morri agora, velho Putz, eu não eliminei o cara lá de baixo Putz, eu não eliminei o cara lá de baixo Putz, eu não eliminei o cara lá de baixo Ah, tá lá, tá lá Beleza, é eu e mais um, cara Ah, ele deve estar aqui dentro, né, mano Com toda certeza Com toda certeza É isso, mano Cara, foi a primeira do dia, eu não vou mentir para vocês, mano, foi a primeira do dia e realmente, cara, a Galil está muito top, utilize ela aí, ela está dando bastante dano, como vocês viram aí, dá para deletar os caras super rápido e é uma arma que pelo menos a maioria tem, principalmente a maioria que jogou, que joga Warzone há muito tempo, já tem a louvada, então, cara, use ela aí, testa ela, que ela está bem bacana nesse setup aqui, cara, está muito, muito top Então, espero que vocês tenham curtido o vídeo, se curtiram, não esqueçam de deixar aqui o like e de se inscreverem se não for inscrito e ativar o sino das notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos, fechou? Então, é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo e a gente se vê na próxima, então, é nóis, valeu, fui! Mano, foi a primeira do dia, mano, que mentira, mano